E tamo de volta com mais Dragon Age 2, galera. Bom, vamos continuar aqui de onde a gente parou. Vamos falar com o personagem Varric, que fala não, né? Dá level up nas skills dele aqui. Destreza, Cunning... Ele é um arqueiro, não é? Deixa eu ver. Cunning aumenta a defesa pra todo mundo, blá blá blá. Dando afingido por crítico. Vamos botar Cunning pra ele, que aí ele vai conseguir dar picklock nas coisas e desarmar armadilhas. Vamos ver as skills dele, mano. Bianca, que é o crossbow dele. A arma dele, aparentemente, né? Rapid Pinning Shot. Isso aqui ele prende o pé. Isso aqui é um dano fodido, né? Isso aqui é uma flecha que dá dano em área. E explode. Isso parece bom. Vamos pegar. Primeiro vamos tá pegando coisas das habilidades principais, né? Bianca. Talvez Sabotage, né? Joga bomba. Talvez... Subterfúgio eu acho que não. Scoundrel não, parece melee. Speed parece útil. Mais precisão parece melhor. Mais crítico e ataque. Talvez, né? Vamos ter que pegar uns talentos bons aqui de passiva aqui em especialista. Eu tava dando uma olhada e eu achei muito massa isso aqui. Mas se bem que aqui tem outras coisas também. No Bianca. Bianca Song. Ele é tipo... Parece um bar do Varick, mas ele é um assassino. Vamos ver as táticas do Varick. Ranged. Preset. Custom. Não. Preset eu vou colocar Scrapper, né? Pra causar dano. Ela é dano também. O Hawk eu vou colocar como... Defensor. Caso eu não esteja jogando com ele. E vamos lá. Codex Update. Ah, a gente já olhou as táticas, né? Vamos ver dos personagens aqui, né? Varick of Tethas. Tetras. Eu conheço todo mundo... Que vale a pena conhecer na cidade. Varick nasceu 3 anos depois que o pai dele foi exilado de Osama. Ah, então ele é um anão da superfície. Um Surfacer. Beleza. Dentro do mundo da guilda de mercadores, os ancestrais nunca falaram de paragões que eram heróis. Nas lendas. O número... De danças... Como assim? A Kauna Lady. O que seria uma Kauna Lady? Ah, tá. Basicamente, mercadores não tem valor em Osama. Então, eles nunca ouviram histórias de heróis, né? Enquanto Bartrand manda nos negócios e coloca a casa de Tetras em um padrão social alto, Varick cuida da família e dos seus protetores, né? No caso do pessoal da integridade da família. A mãe dele, Lady Isa, sofreu de um trauma terrível, da desgraça e do exílio, encontrando solução apenas no licor e no fumo. Ah, a mãe dele virou uma alcoólatra, né? Caramba, coitado. Recaiu para o filho mais novo dela cuidar do... Ficar com ela durante suas raivas enquanto bebia, né? Então, caralho, o Varick teve uma infância fodida. Impedi-la de surtar em público e fazer escândalos. Até que ela ficou doente dos excessos dela. Embora ele seja famoso entre as guildas de mercadores pelas histórias, Varick raramente fala dele mesmo ou de sua família. A maioria do pessoal de Kirkwall conhece ele e todo mundo compra para ele uma bebida pelo menos uma vez. Caramba. Gostei do Varick. Personagem bom. Traumatizados. Quebrados. Olha só! Olha quem tá aqui, galera! Enchantment! É o Sandal! Enchanted, não é? Não se preocupe, senhor. Sandal nunca foi um para conversar. Baudan, Freddick, purveyor de goods, ambos comuns e raras. E esse é meu filho, Sandal, que é o incrível e enchanter que você nunca tem. Diga oi para o bom, Sandal. Legal Olha, é perigoso também Mas eles vão vir com a gente Legal Eu não vou perguntar A gente já conhece o Sandal, né? Como vocês vieram parar aqui? Vocês dois não parecem a sorte de contratar Para essa expedição Meu filho e eu nunca jogaram em seguro Nunca deixaram de tentar Em verdade Em fato, nós apenas voltamos De aventuras Enquanto acompanhando o herói de Ferelden Legendário Grey Warden E vanquisher do planeta Ele está falando da gente Você conheceu o herói de Ferelden? Oh, louco, obrigado Eu queria comprar alguma coisa Vamos ver o que você tem Então estamos vendo menções A nosso trabalho no primeiro jogo Isso é legal Vamos ver o que a gente pode vender Isso aqui é um machado de duas mãos A minha espada é boa? Deixa eu ver primeiro aqui Essa espada aqui dá 6 de dano Essa aqui dá 5 Cara, tudo aqui é ruim, galera Tudo aqui é ruim, velho Na moral Nossa, tudo aqui É o... Ó, esse anel... Não, peraí Esse anel é da Bethany Fire Damage Nossa, eu vou vender tudo, doido Até isso aqui Ah, vamos lá Não tem nada bom pra comprar aqui Tudo... Eu não vou comprar nada Pronto, vamos lá Enchantment Bianca Ó, tem como encantar Ah, não tem runa Tem que ter runa pra poder encantar Ok Tá bom, vambora Encontramos o Bolden e o Sandal Os personagens mais poderosos de Dragon Age Ok, é Eles estão contando Que os Dark Spawns foram embora, tá Eles estão contando Que os Dark Spawns foram embora Por conta do que aconteceu no primeiro jogo Será? Que o Blight desapareceu mesmo A gente viu no Dragon Age Awakening Ih, distrito da putaria, galera Olha, rosa, vermelho, caralho A gente viu no Dragon Age... Awakening? Que não, né Que os Dark Spawns, eles podem muito bem Continuar Atuando E sendo uma ameaça Caso alguém organize eles Caramba Ela sente falta do Carver Que morreu, irmão dela, né Ó, louco Ela não sabe o que acontece aqui dentro Do puteiro aqui, mano Será que eu devo entrar ou não? Eu vou entrar Olha 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 só Esse é um local do sexo, galera Ih, tem uns caras aqui Uns serviçais aqui, ó Ó, um baú Ah lá, a runa Rune of Lightning Pegamos um recipe O Dragon Age 2, ele é bonito em algumas áreas Mas ele é todo preguiçoso em outras Vocês vão acabar vendo bastante coisa assim Nas gameplays Tipo, uma casa muito bonita Um lugar muito bonito Mas outros lugares Merda Meu Deus Eu trouxe minha irmã pro puteiro Caramba Que coisa mais horrível Ahn Vamos sair daqui Ah, meu tio Ó, louco Que isso, preconceito Não, não Obrigado Eu não vou querer nada não Senão eu desmonetizo o canal Meu Deus Me chamou de pobre O que que o Galen tá fazendo aqui? Eu não vou falar pra sua mãe Se você não falar Eu não vou falar pra sua mãe Se você não falar Ok Ele não realmente pediu você De usar uma boba de pedra Olha Os Underfell Que que é isso aqui? As Underfell São uma terra De extremos É um lugar muito desolado Longe do mundo Ahn Porque dois Blights Deixaram o lugar Todo fudido Sem vida nenhuma E os corpos Nem sequer apodrecem lá Não tem inseto Nem nada pra poder pegar Caramba É um lugar horrível Tá, vou Não vou nem ler isso aqui Quem quiser ler Sabe inglês Pausa o vídeo Quem é você Quem é essa mulher aqui? Ah, tá Beleza É tudo puteiro, né? É tudo É tudo Pessoas do sexo E do amor aqui Elas não fazem nada Além de me vender O corpinho delas E E não tem nenhuma loja Aqui dentro Nem nada Beleza Parece que quem manda No local É um criminoso Mas a dona A dona das prostitutas Vambora daqui Ou lá em cima Tem alguma coisa pra pegar Algum codex Verdade E toda pessoa Que acha que ele é melhor Que você Porque seu grande 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 Grandfather Muita Uma Coração de Dele foi expulsa Como a gente Pôde ver Na história Então ele odeia O povo de Osamar Coitado Tem muita gente boa Em Osamar Ele não deve ter conhecido Os personagens Que a gente conheceu No primeiro jogo Será que ele consegue abrir? Ah, ele não tem habilidade É standard Será? Não Bom, aqui é o nosso limite Vambora daqui Vamos sair desse lugar aqui Vamos fazer a missão Ou as missões, né? Antes que a gente perca tempo Simbora Eu não vou sair da cidade Vamos direto no Direto no objetivo Ok O Varric não tem medo De magos apostates, né? Como a minha irmã Porque ele tá pronto Pra morrer a qualquer momento No auge do Império Tevinter Com o tráfico de escravos A elite de Kirkwall Prosperou Pra além dos sonhos Avaliar Além dos sonhos De ganância, né? A cidade alta Foi construída Pelos escravistas Mais ricos As mansões deles Acima De toda a muralha E de pedra Blá, 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 blá É, basicamente É uma cidade De pessoas muito ricas Essa high town aqui Vamos lá Vamos fazer essa missão Aqui logo Tem um local ali pra cima Que a gente não foi olhar Bom, mas vamos Vamos vir aqui em cima Primeiro, na moral Porque aí a gente Não precisa subir de novo A gente só volta Pra cá, pra cá Ou pra baixo Né Vamos descer logo aqui Tem um monte de mercadores Aqui que é interessante também O que que você vende, maluco? Ele vende Armaduras Olha só Tudo caro Foi mal aí Muito caro Esse aqui vende Adagas Aparentemente Coisa de rogue Esse aqui vende cajado Coisa de mago Ok, não vou comprar nada não E aí, anão Worthy Eu tô fundando Uma expedição Doido Ué Ah, ele faz runas Legal Tem esse adilírio E silverite Pra fazer essa Rune of lightning Ok É um NPC Que faz runa Era só isso Que ele ia ensinar Pra gente Simboeiras Tem nada aqui não? Cara Essa cidade Kirkwall Ela é Uma arquitetura Bem diferente, né? Talvez porque Ela era uma cidade Antiga do império Mas ela não tem O charme De Ferelden, né? Bosta de cachorro Pobreza Todo mundo aqui É tão limpinho Nem parece Que a gente Tá jogando Dragon Age Sebastião Sebastião Stop Essa maldita A Chantri Não pode Condonar Revenga Sebastião É meu direito Minha É meu direito Para mostrar A esses assassinos Que não há Nesse lugar Nesse março Para escutar Isso é Murda Caramba Não O que aconteceu Com a minha família Foi o murda Quem é Esses escocês Aí Pameli Sotaque Dele Vamos falar Com a Mulher Aqui Ah não Essa aqui É outra E aí Tem missões Da igreja Um crime Um crime Um crime grave Foi cometido Contra os Homens Livres Quer dizer Contra os Pensadores Livres E as Mulheres Das Free Marches A família Que governa A família Vael Que governa Starkhaven Minha família Foi assassinada Até o bebê Mais novo Maluco Esse massacre Foi feito por Membros dos Mercenários Da companhia Flint Eu solenemente Ofereço uma Recompensa Pela cabeça De cada soldado Da companhia Flint Na cidade De Kirkwood Vou aceitar Se isso é real Se isso é real Vou aceitar Cadê a quest? Cadê? 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 Cadê a quest Doido? Eu acho que isso aqui É de DLC É duty Isso aqui é de DLC Pronto Eu tenho que fazer Essas missões Enquanto eu estiver Jogando Enquanto eu tiver Eu tenho que fazer Essa missão Enquanto eu estiver Andando por aí Uma bota É melhor do que a minha? É melhor do que a minha Então Esse personagem Sebastião Que deu a missão Teve a família destruída A gente tem que Tecnicamente Vingar a família dele Olha a baú Beleza Não tem mais nada aqui Vambora Agora a gente vai direto Para as missões Não tem mais o que ser Explorado Ou visto Nessa área aqui Eu acho I think I think Caralho High Town Aqui onde fica Os ricas Olha tem até Árvore mano Caixa Maluco Eu pensei que tivesse Um caminho lá Para baixo Nossa que lugar vazio Que lugar feio É um lugar secreto Que? Não tá marcado no mapa não Isso aqui Amuleto Physical Damage Ótimo Pra mim Ah lá Exploração galera RPG Exploração Esse episódio vai ser grande Tá Então Segurem Aguentem aí Eu sei que vocês gostam Chegamos Essa missão é o que? A fortaleza do Visconde Um amigo na guarda Ah Deve ser A Aveline né Deve ser Uma missão Onde a gente Ah olha só Aqui onde a gente Faz nossa party É A Aveline pô A gente deve Recrutar A Aveline agora A hierarquia Do círculo Ah Isso aqui a gente Já sabe né Como é que funciona O círculo dos magos Isso aqui a gente Não vai ler não A gente já tá ligado Já Eu vou Vim pra cá Pra cima Talvez tem algum item Um baúzinho Pra pegar Olha Registros de Lomery Que que é isso? Ahn A ocupação Com Nari Blá 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 No norte de Tedas Não sei o que Dividiu Não sei o que lá A guerra Recurso Blá 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 Caguei Senechal Bran Ok Uma garrafa Olha Peguei uma garrafa Uai Ah Isso aqui era Sidequest O que que é isso aqui O enigma De Kirkwall O Visconde Está suspeito Mas a propina Foi suficiente Para ganhar acesso A seção restrita Dos arquivos O dinheiro Vai ser melhor gasto Em outro lugar Os arquivos Têm sido De devoção Do império Ah Da era do império Ok Quando os escravos Se revoltaram Eles caçaram os magos E queimaram a cidade Pelo menos Parte Pode ser Parte A parte Que pode ser Queimada Assim que Uma 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 conta Diz Um texto Diz que as ruas Eram Literalmente Pilhas de pergaminhos Inflamáveis Hum Ah Tá Isso aqui Isso aqui é uma parte Do codex Do que aconteceu Na revolta De escravos Vamos direto Na personagem Aveline Avelã Eu acho interessante A gente ler Algumas coisas Sobre Kirkwall Porque Tem a ver Com a história Diretamente Você entrou Na base Dos companions Legal Pera Meus companions Vivem aqui Tipo Meus companions Ficam morando aqui Ah A guarda Da cidade De Kirkwall Ah É com muito orgulho Que eu O Visconde Garanto a autoridade Da lei E Enforcement Civil Sobre os guardas Independentes De Kirkwall Ah Não mais Vamos depender De tropas Estrangeiras Ou usar Os templários Para poder Ou obedecer Os templários Esses homens E mulheres Orgulhosas Do nosso povo Vão fazer com que A lei seja feita Para manter ordem Na sociedade civil Blá 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 Ah beleza Então a Kirkwall Não tinha tropas Legal Interessante E aí Aveline Já faz um ano Olha pra mim E aí Ei Ela sabe Você tava me espionando De novo É Ok Então ela tem Cuidado da minha família Você não tá feliz Na guarda Aveline Você pode ser forçado. Meu charme, certo? Eu deveria ser capaz de ir onde estou necessário. Na verdade, eu poderia ter um trabalho para você. Deixe-me saber se você quiser fazer um favor para Kirkwall. Ou seja, eu estou aqui se você me precisar. Faça um nariz que eu poderia usar um trabalho mais satisfatório. Você não vai retornar para Ferelden? A Blythe está terminada. Você poderia voltar para Lotharing. Isso não foi de casa para mim. Foi apenas onde a Horde nos pressou. Não foi a primeira vila que eu vi fall. Mas você não se acostumou a pessoas perderem tudo. Foi triste sair daquele jeito. Não é como eu queria dizer adeus. Eu diria isso. Você não pode ir para casa de novo. Isso deve ser sobre maturidade. Não é o mesmo se você não tem a opção. Ok. Eu não vou perguntar sobre o Wesley, que é o marido dela. Senão ela vai ficar triste. Você está feliz aqui? Parece que o Kirkwall te suporta. Tem sido um desafio. Há muitas oportunidades. Se você é o tipo que os locais querem. Você é? Se você argumentar o suficiente, você se convida. Cara, eu vou perguntar do marido sim. Vamos lá. Você sente falta do Wesley? Ah, ele perguntou diferente. Ela não gostou. Caramba. Ah, tá bom. Qual o trabalho? Tudo bem, Aveline. Você tem algo que vale fazer. Minhas patrulhas podem ser feitas no escuro. Mas há algo grande que vem. E eu poderia usar você. Um ambush. Provavelmente para um caravão. Mas eu não encontro nenhum equipamento que se encaixem. Não importa, mas eu estou esperando alguém para roubar. Eu estou colocando um parque no meu distrito ou não. Olha. Hã? Você pode contratar civil para esses trabalhos? Eu não sou guarda, Aveline. Há tantos de nós. Os recrutores temporais são esperados de tempo para tempo. Mesmo que eles são competentes. Você ainda diz que seja competente, certo? Ahn... Eu sou competente, né? Ahn... Contra quem a gente vai... Contra o que a gente vai lutar? Você tem um nome? Ou qualquer outra coisa? Não é importante. Se nós apareçamos e eles atacam, eles são ruins. Simples como isso. Eu vou agirar que eles são smugglers, mas... Como eu disse... Parece uma trapa óbvia para um caravão. Vamos lá. Vamos pegar esses contrabandistas. Esses saqueadores aí. Aveline. Você tem um parceiro. Eu sabia que eu poderia contar com você. Eles estão escutados em Sundermount. Remote e ruff. Mas nós podemos fazer um bom tempo com um corte desse lado. Eu sei que você não pode correr e fazer isso sem mim. Eu confio em você, mas eu tenho que estar lá. Você está atingindo em torno da guarda. Ela tem que estar comigo. Messer, por favor, parque de atingir. Ahn... Recrutamos a Aveline. Ela é a nossa tanque. Um estudo do Quinto Blight. Volume 1. Ahn... Spawn. Ah, isso aqui é o que a gente fez no primeiro jogo, né? Legal. Acho que não tem mais nada aqui. Chest. Ah, o Varic abre, né? Isso aqui. Olha, ele abre. Tá, vamos lá. Esse elmo é melhor que o meu. Eu nem tinha elmo. Ah, eu tenho uma opção no jogo, né? Isso é muito legal. Dragon Age Inquisition. Dragon Age 2. Tem essa opção de esconder o elmo, né? Nas opções do jogo. Então o elmo não fica atrapalhando mais o diálogo. Olha que legal. Vamos lá. Vamos fazer a missão da Aveline. Ahn... 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 Vamos vir na emboscada aqui, né? O local da emboscada. Ok. Vamos ver aqui as táticas da Aveline. Ahn... 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 Não, 10% é muito pouco. Tem que ser 25. Usa... Usa item. Não, carai. Não. Usa poção de vida para não morrer. Pronto. Ahn... Ahn... A mesma coisa para a Bethany. Ahn... Selfie. 25%. Vamos ter que usar aqui. Oh, carai. Não. Não bucetildes. Ahn... Não, carai. Ei... Eu tô... Eu tô bugado aqui. É muito novo. Não. Pronto. Ahn... Mana, né? Ela usa mana também. Quando tiver com a mana em 10%. Acho que a mana nunca chega em 10%, né? A mana nunca chega em 10%. Mas vamos lá. Vamos deixar ela usar Lirium Potion. Varic. Self. Ahn... Vida. Ahn... Uai... Nossa, tava... Tá em outro lugar. Beleza. Pronto. Salva. Agora a gente usa a poção quando tá morrendo. Nada aqui pra cima. Lugar grande, aberto, sem porra nenhuma. Ahn... Combate. Assassino. Bla, bla, bla. Ahn... Ahn... Olha os caras lá. Caraca, mulher. Um assassino. Ok, já começa assim na ignorância Já? O assassino veio invisível No começo da luta, safado Eu vou vir pra cá O objetivo é pra lá Mas eu vou vir pra cá Ah, tem uma body, né? Que eu não tô usando Eita Joga uma bola Ah, não tem bola de fogo Caramba, tem mais inimigo ali Nossa, a velha, ele tá apanhando Atira ali Vai morrer A Bethany vai matar sozinha Eita armadilha Eu só consigo enxergar armadilha Se eu tiver cani Coisa que meu boneco não tem Será que a gente vai ter problema Abrindo ca... Ah, meu Deus do céu Será que a gente vai ter problema Abrindo caixinha? Nesse jogo aqui Que nem a gente tinha no outro Elf Root Eu já sei o que é Elf Root O jogo Não precisa me ensinar, não Eu vou meter tiro ali, doido Flechado em área Eu vou só atirar Ah lá, mano Queimei todo mundo É muito foda Gostei da animação do Varick Do crossbow O cooldown das skills Tá bem alto Mas o combate é de ação Então... Tecnicamente Não fica chato Acredito A gente tá o tempo todo Batendo Então... Mesmo que o cooldown Seja alto Alto não, né? Seja grande Qual que é o certo? O cooldown alto Ou o cooldown grande? Acho que o cooldown grande O cooldown é grande E... Mesmo assim Não atrapalha Porque a gente tá batendo Nos outros toda hora Opa Tamo perto da emboscada Let's go, man Vamos ver Tem barril aqui Tem um barril aqui Acho que eles vão explodir a gente Maluco A Bethany é muito forte Eita Vou stunar os de lá de trás Olha só O debuff é muito foda Tá um taveline Eu tô apanhando Boa Ela sempre joga bola de fogo No pessoal que tá longe Caramba Conseguimos Conseguimos Vamos desarmar as armadilhas ali Ganhar um XP Um sabre É bom? Melhor do que o meu Olha Bonita Ainda bem que a gente tem O Varick no grupo Pra desarmar as armadilhas Bom Dever Eu posso voltar Pra Pra cidade Agora Isso é interessante Deixa eu ver Primeiro as quests Deixa eu ver Primeiro as quests Que eu achei interessante Essa daqui Que era do cara Que a gente pegou Dever Busca as docas De Kirkwall A noite Pela companhia Dos mercenários Flint Vá para Soldermont Para encontrar A companhia Dos mercenários Vá para Wounded Coast Para encontrar A companhia De mercenários Vamos fazer A primeira parte A gente já Tá aqui fora Por que não Vamos vir aqui The Wounded Coast E já tem cadáver Ok Diálogo de qualidade Ali Eu tô curtindo Os diálogos Dos personagens Nesse jogo Aqui Ele rola Com mais velocidade Essa planta Aqui é diferente Eita Eita Cheio de mercenário Doido Eu vou Dar um porradão Aqui Pronto Olha o que dá Pra fazer Pra cá Pra cá Pra cá Interessante Ok Sabe uma coisa Que eu tô achando Estranho Nessa quest Legal A gente pegou Uma quest De ajudar O cara Que quer vingar A família Mas a gente Simplesmente Tá arrumando Problema Com um monte De mercenários Sem saber A gente pode Tá só Simplesmente Arrumando Problema Com gente Que Não Não nos Daria Problema Vamos ver O que Tem Pra cá Eu não Vou Vim Só Aqui Por vir Aqui Vamos Explorar Combate Já Começa Longe Doido Meu Aranha Cara Tem um mago Aqui Tem um monte De cachorro O que Que tá Acontecendo Aqui É um Canil Tadinho Tadinho do cachorro Caraca O cara Atacou a gente Do nada Cara Doido Esses magos São tudo Loucos Eles vivem No meio Do mato Eles Acabam Ficando Doido Por que Que o cara Tinha Tanto Cachorro E tanta Aranha Era o Richard Rasmussen Que Tava ali No meio Do mato Aqui Não dá Pra abrir Não Não Olha Olha Gauntlet Fire Damage Vou colocar em você Vida Armadura Olha Muito boa Pra mim Tô catando Uns itens bons Com status No começo Eita Cheio de aranha Venham aranhas Ok Alguém tá lutando sozinho lá atrás É uma bari Tem um mago ali Cara Que isso Poupé de nível Por que Que tinha Cara Que loucura Por que Que tem Vários magos Escondidos Aqui Tudo bem Que eles são Apóstades Né Olha Tem um corpo Aqui Como é que Desce aqui Como é que Desce ali Onde tem um corpo Ei Caralho Lugar secreto Olha Caramba Velho Dois anéis Bons Ataque Regeneração De estamina Deixa eu colocar Naveline Vai Pra usar Skill O Pêmo de nível Força Acho que eu vou Colocar um pouco Em Eu não tô Precisando de Willpower Né Vou colocar Destreza Pra ter chance De crit É bom Ah Vamos lá Templário Nossa Eu tenho Skill de Templário Mas eu preciso De skill De dano Galera Essa aqui Passa por trás Da linha De combater Essa daqui É boa Essa daqui Eu consigo Atravessar os caras Eu consigo ir Pra backline Matar os arqueiros E tudo mais Acho que não sobrou Mais nada Aqui Né Vamos só Descer Opa Ok Essa skill É boa Mas não Contra Alvos Grandes O Acho que isso Aqui Isso aqui É bom Ou tem Uma outra Habilidade Mais útil Deixa eu ver Aqui Battlemaster Não Defender Stonewall Isso aqui É bom Eu vou pegar Isso aqui Vamos pegar Habilidades Ofensivas No começo Tá Habilidade Ofensiva No começo É mais útil Parece que tem Alguém ali Precisando de ajuda Ou uma quest De simples Ah lá Um assassino Delish Do you even know Her name Shem No It's Denila She's dead And you killed her I was a beast Then A werewolf I did Many terrible things I I'm sorry Sorry does not bring my mother back I was a victim Two elf Of Zafrion's vengeance I I Stranger Please calm A Esse cara Era um lobisomem Did I hear you right You're a werewolf I was one but no longer Her Delish keeper cursed some humans with lycanthropy long ago The disease spread over the years But the hero of Ferelden freed us Isso é verdade Eu salvei os Os lobisomens da floresta De Bresília Não faça isso menina Convenci Leave Shem Before I change my mind Caramba Caramba Mano Será que essa side mission Ela tem a ver com a nossa história No Dragon Age 1 Muito foda Bom Eu vou tá encerrando por aqui galera No próximo episódio a gente volta com mais Dragon Age 2 E continua A história e a exploração desse lugar aqui E faz as quests secundárias Ó a mulher Ó o passinho dela Fui 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 Fui